Eric Erikson foi um estimado discípulo de Freud, nasceu no sul da Alemanha em 1902 e faleceu no Canadá em 1994. Embora não tivesse formação acadêmica, Erikson foi um psicanalista brilhante e destacou-se também em outras áreas como a antropologia e a educação. A teoria de desenvolvimento psicossocial criada por Erikson é conhecida também como teoria pós-freudiana, e muitos consideram que Erikson realmente ampliou em vários aspectos a teoria original de Freud. Freud deu especial atenção ao estudo do desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente, descrevendo cinco fases de desenvolvimento psicossexual que já estudamos na série de vídeos sobre a teoria freudiana. Erikson, partindo dessa teoria, procurou investigar como se dá o desenvolvimento psíquico do ser humano por toda uma vida, e sistematizou uma teoria da personalidade que abarca oito estágios de desenvolvimento, indo desde os primeiros anos da infância até a velhice. Em cada um dos oito estágios de desenvolvimento, segundo Erikson, nós vivenciamos conflitos psíquicos que contribuem para a formação da nossa personalidade. A partir da adolescência, tais conflitos recebem o nome de crises de identidade. Erikson criou esse termo para se referir a momentos de intensa transformação pelos quais passamos ao longo da vida, momentos de virada dos quais a identidade pode sair fortalecida ou enfraquecida. Erikson considerava que sua teoria era uma espécie de extensão da psicanálise freudiana. Ainda assim, seu trabalho divergido de Freud em pontos importantes. Além disso, Erikson entende que as influências sociais e históricas têm um papel muito mais importante no desenvolvimento da personalidade do que Freud percebia. Na série sobre a teoria freudiana, vimos que Freud retrata a relação entre o id, o ego e o super-ego como uma relação conflituosa. Grosso modo, o id é a estrutura totalmente inconsciente da psique que vive em busca do prazer e da liberação de tensões. Já o ego é a estrutura psíquica que surge para controlar as exigências cegas do id, considerando os limites impostos pela realidade. O super-ego, por sua vez, é o juiz implacável que tenta a todo custo reprimir os desejos do id e orientar a psique na direção dos ideais e dos valores morais dentro dos quais o indivíduo foi criado. Assim, Freud via o ego como uma estrutura que tenta fazer o meio de campo entre a impulsividade do id, a tirania do super-ego e as pressões do mundo externo. Por isso, o ego, que é o centro da personalidade, é uma estrutura psíquica sobrecarregada e vulnerável, mesmo nas pessoas psicologicamente saudáveis. Erickson percebe o ego de maneira um pouco diferente de Freud. Para ele, o ego é uma força positiva geradora de auto-identidade, do autoconceito, da sensação de eu. É uma estrutura que favorece nossa adaptação aos vários conflitos e crises pelos quais passamos ao longo da vida, impedindo que percamos nossa individualidade frente às pressões sociais. Durante a infância, o ego é frágil e maleável, mas a partir da adolescência começa a ganhar força e forma. Ao longo da vida, ele unifica a personalidade e mantém sua integralidade. O ego, segundo Erickson, é uma agência psíquica parcialmente consciente e parcialmente inconsciente que organiza e sintetiza nossas experiências, fazendo a relação entre aquilo que vivenciamos hoje, aquilo que fomos do passado e aquilo que projetamos para nossa identidade futura. O ego é nossa habilidade de unificar experiências e ações de maneira a gerar equilíbrio psíquico e garantir nossa adaptabilidade ao mundo em que estamos. Segundo Erickson, o ego constitui-se de três aspectos interrelacionados. O ego corporal, o ideal do ego e a identidade do ego. O ego corporal refere-se às experiências ligadas ao nosso corpo, é a forma como diferenciamos o nosso corpo, o nosso eu físico, das outras pessoas. Podemos estar satisfeitos ou não com a aparência e o funcionamento do nosso corpo, mas cada pessoa reconhece e diferencia seu próprio corpo dos demais. O ideal do ego representa a imagem que temos de nós mesmos em comparação a um eu que idealizamos. Essa comparação entre a imagem que fazemos de nós e uma imagem ideal é responsável por nos sentirmos satisfeitos ou insatisfeitos conosco, não apenas no aspecto físico, mas de forma integral. Todos idealizamos um corpo e uma personalidade que gostaríamos de ter. Bom, o ideal do ego é uma espécie de comparação que fazemos entre o que gostaríamos de ser e aquilo que acreditamos ser. Já a identidade do ego é a imagem que temos a respeito de nós mesmos no que se refere aos diversos papéis sociais que representamos. É como nós nos vemos enquanto filhos, profissionais, amigos, pais, cônjuges, enfim, todos os papéis sociais que desempenhamos cotidianamente. O ego corporal, o ideal do ego e a identidade do ego experimentam rápidas alterações durante a adolescência, mas modificações ocorrem em todos esses aspectos durante toda a vida. Erickson afirma que as capacidades com as quais nascemos são importantes para o desenvolvimento da personalidade, mas o ego em grande parte emerge da sociedade e é por ela modelado. Essa percepção de Erickson contrasta com a visão de Freud que enfatiza mais o ponto de vista biológico. Segundo Erickson, o ego existe enquanto potencial ao nascermos, mas ele precisa emergir em um ambiente cultural. As variações de cultura para cultura tendem a modelar as personalidades de maneira que elas se encaixem dos valores e necessidades de cada sociedade. E isso começa a acontecer já nas formas pelas quais as crianças vão sendo criadas em cada lugar. No próximo vídeo, vamos conhecer os oito estágios de desenvolvimento da personalidade descritos por Erickson.